Olá, aqui é o Victor, estamos de volta, mais uma aula desse nosso módulo de conclusão. E aqui eu quero deixar bem claro a importância de você começar a dar mais atenção para as tabelas nutricionais. Por quê? Porque eu sei que nem sempre é fácil seguir uma dieta estruturada, com peso certinho. Não é difícil você, por exemplo, fazer arroz, feijão e bife, você pesar o quanto de arroz você está comendo, pesar o quanto de feijão você está comendo, pesar o quanto de carne. Porque seria o ideal, porque você teria mais controle sobre o quanto você está ingerindo de calorias, de macronutrientes, quanto você está ingerindo de carboidrato, quanto de proteína. Eu sei que nem sempre dá. Então eu quero que você comece a ficar mais atento, crie esse hábito de se acostumar a ver tabela nutricional. Você começar a entender, você pegar, por exemplo, uma aveia e você entender ali o quanto ela tem de carboidrato, você entender o quanto você vai estar ingerindo de carboidrato em uma colher de sopa, em duas colheres de sopa, em uma xícara. Por quê? Porque isso vai começar a te dar uma noção em relação à alimentação. Você precisa comer carboidrato, beleza. E nem sempre você vai estar conseguindo medir, mas se você tiver uma noção, por exemplo, você olha o chocolate, você vê que o chocolate tem lá 10 gramas de carboidrato. Você, beleza, 10 gramas de carboidrato. Meu almoço foi mais 50, então 60 gramas de carboidrato. Beleza, não cheguei no 100 ainda, então eu preciso comer mais carboidrato. Você começa a ir mais no feeling. Ir no feeling é um pouco perigoso, porque tem muita gente que superestima ou subestima, né? Então, ou come mais do que deveria ou come menos do que deveria. Difícil acertar, principalmente para quem não tem experiência com tabela nutricional, com dieta, com nutrição. Mas, se você começar a criar esse hábito, pelo menos você vai errar menos. O seu chute não vai sair tão longe, nem para cima, nem para baixo. E o melhor, você vai parar também de ser ludibriado pelas marcas. Porque é muito comum, vamos pegar o cenário, você está no mercado e vê uma caixinha escrita assim, sem adição de açúcares. Tem muita gente que bate o olho e fala, ô louco, isso aqui é bom, isso aqui é fit, não tem açúcar. Não é que não tem açúcar, é sem adição de açúcar. Ou seja, já tem açúcar das coisas, açúcar dos alimentos que foi feito ali, açúcar do que tiveram que colocar para dar liga no alimento. Então, teve que ter açúcar. Então, não é que não tem, é que não tem adição. Eles não colocaram mais açúcar. Então, muita gente vai ali no que aquilo é fit, mas quando vai ver tem bastante carboidrato, porque o alimento em si, ele é rico em carboidrato. Ou então, você vai comer um alimento que você pensa que é rico em proteína, só que como ele foi passado por um processo de industrialização, ele não tem tanta proteína assim. Ou então, aquele alimento que você acha que é tranquilo, tipo pasta de amendoim. Pasta de amendoim é saudável, é fit. Aí você vai olhar a tabela nutricional, é rico em gordura. Ok, é uma gordura legal, uma gordura da amendoim é boa, só que ainda assim é extremamente calórico. Então, não existe alimento fit. Não existe alimento que engorda. Não existe alimento que emagrece. O que existe é alimento com calorias. Um com mais, um com menos, mas todos eles são alimentos iguais. Entende? Então, essa ilusão de que o alimento é fit, de que algo é fit, só engana. Porque se você for olhar, às vezes, o quanto de calorias que tem ali, não ajuda em nada. É o caso das pessoas que adicionam óleo de coco em café. Isso ajuda a emagrecer. Como óleo de coco no café ajuda a emagrecer, seu óleo de coco tem calorias. Entende? Não faz sentido. Então, é importante ficar de olho nisso e não cair nesses papinhos de blogueira que fica falando um monte de besteira sem entender, de fato, questões calóricas. E sem entender o quanto cada um precisa. O quanto aquilo é muito ou pouco. Pra mim, eu posso comer uma refeição 1.200 calorias, que pra mim é tranquilo. Mas tem gente que num dia tem que comer 1.500 calorias. Então, olha a diferença. Pra mim, uma refeição com 1.200 é de boa. Porque eu tenho 90 quilos, treino pra caramba, tenho uma boa massa muscular. Então, meu corpo precisa de muitas calorias. Agora, uma mulher de 1.50 com 46 quilos, ela não precisa de 1.500 calorias por dia, por exemplo. Então, uma refeição minha já é o que ela precisaria no dia. Então, é importante ter essa noção de que não existe muito ou pouco. De que não existe alimento gordo, alimento magro ou alimento que engorde, alimento que emagreça. Não existe essas coisas, beleza? É importante você ficar de olho, de fato, na tabela nutricional. E aí sim, direcionar melhor a sua alimentação. Começar a olhar a tabela e ver que aquilo que você achava que, na verdade, era saudável, pode ser muito calórico. E que é muito mais fácil, às vezes, você comer o que você quer comer de verdade, do que ficar tentando achar substitutos que podem, muitas vezes, ser tão calóricos quanto. É o caso, por exemplo, da batata doce. O pessoal fala batata doce, mas... Se você não gosta de batata doce, come a batata normal. Não vai fazer diferença, entendeu? É só questão de você ver que, beleza, quanto cada um tem de carboidrato? Ah, batata normal tem menos, tem mais? Beleza, então vou ajustar e vou comer. Porque, no fim, batata doce não vai fazer emagrecer ou ganhar mais massa muscular, como, né, criou esse mito. Então, é interessante você começar a ter mais noção disso, pra você começar também a estruturar a sua alimentação, começar a ficar de olho em como você tá comendo. Se você criar o hábito de anotar, você também vai começar a perceber como o seu corpo lida com cada alimento, como o seu corpo lida com cada dieta. Tem gente que gosta de dieta com bastante carboidrato, se sente com mais energia. Tem gente que prefere comer mais proteína, porque proteína dá mais saciedade. Então, faz com que você precise comer menos, né? Você come uma carne, carne pesa, pesa muito mais do que arroz e feijão. Então, dá menos fome. Ou seja, você vai encontrar aí como você se sente melhor em relação à sua alimentação. Fechou? É isso, qualquer dúvida, então, só falar, tô à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.